O que um médico pode fazer pela sua cidade, ainda mais sendo prefeito? Bom, em Garuva, no nosso estado, o prefeito é o médico Rodrigo Davi. E a nossa equipe, é claro, em Joinville, conversou com ele justamente para saber como é administrar uma cidade. E olha que pode servir de exemplo também para vários municípios em Santa Catarina. Albert, é com você. Conta pra gente. Boa noite, Santa Catarina. Obrigado aí. Você que está ligado no Jornal do Continente. Pois é, estamos aqui dos estúdios da RICTB Record Joinville para mais um bate-papo. Hoje, o nosso convidado é o doutor Rodrigo Davi, que é médico e também prefeito de Garuva. Obrigado pela companhia aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Agora, já vamos aí largando a primeira pergunta. Para começar esse bate-papo, me diz uma coisa. Primeiramente, como é ser médico e prefeito ao mesmo tempo? Atua nas duas funções? Como funciona? Não, não. É uma gratificante estar como prefeito, é uma passagem. E isso nos deixa com muita honra de servir a comunidade como trabalhava como médico. Acaba que a gente não deixa de ser médico e tem essa responsabilidade com a comunidade e com as pessoas que acabam vivendo à nossa volta. Agora, me diz uma coisa, aproveitando já essa questão de médico e prefeito e tal. Eu noticiei aqui, na RIC TV Record, uma situação onde você teve uma dificuldade com a falta de médicos. Você saiu do gabinete e foi para o consultório atender a população. Num estilo de gestão é que prega-se muito na nova política. Como é que foi essa situação? Foi uma situação muito involuntária. O médico que ia iniciar o plantão acabou sofrendo um acidente na BR e acabou que a unidade ficou, naquele momento, desguarnecida. Então, eu fui chamado, jamais deixaria de prestar esse atendimento e acabou virando notícia, com grande repercussão. E é esse amor, esse carinho que a gente tem pela comunidade que jamais, como prefeito, eu deixaria de ter. Agora é o seguinte, Garuva é conhecida como uma cidade do interior. Foi conhecida há muito tempo, hoje já se muda essa percepção, né? Uma cidade do interior, plantação de banana, aquela coisa toda. Como é, nessa nova gestão que a gente vem assistindo aí, essas mudanças? Por exemplo, o crescimento econômico se deve a quê? Até porque é a primeira cidade que vem, quem vem do Paraná para Santa Catarina. Como é que é isso, esse trabalho? É, Alder, é isso mesmo. Já no início do nosso mandato, com toda aquela dificuldade, o cenário ruim que encontramos, sabíamos que a única maneira de a gente mudar a realidade seria fazer essa alteração do cenário de desenvolvimento econômico da região, trazer emprego para a cidade, trazer indústria. Então, logo no início, criamos uma marca para o município, que é Garuva Santa Catarina, começa aqui, que o nosso estado é um estado de excelência, e começamos a ir divulgar a nossa cidade, trazer novas empresas e trazer a facilidade que o empresário terá em vindo a Garuva instalar a sua empresa. Então, a gente tem essa responsabilidade de não atrapalhar o empresário e trazer essa facilidade, mostrando todos os benefícios de se instalar em Garuva, que é o seu posicionamento geográfico ao lado da BR-101, próximo a seis portos, sendo o principal deles o Porto de Itapuá, conhecido pela sua excelência nacionalmente, e perto de três aeroportos, dois internacionais, Curitiba e Navegantes, e o aeroporto de Joinville. Muito obrigado, doutor Rodrigo, por estar aí trazendo para a gente um pouquinho, rapidamente, passa rápido quando o papo é bom, um pouco a respeito dessa gestão e continue assim. É o que a população deseja cada vez mais a clareza, esse investimento todo também, para a Garuva crescer cada vez mais. Uma boa noite, obrigado. Isso aí, obrigado, Elber. É isso aí. É isso aí, gente. Obrigado pela companhia. Voltamos aos estúdios.